Música Galera, sejam bem vindos aqui a mais um vídeo rápido e simples É o seguinte, o portal das skins Na verdade o portal do universo The Walking Dead Já está aparecendo no mapa do Fortnite Perto de Bosque, galera Perto de Bosque Que o Fortnite vai trazer duas skins Que são o Daryl e a Mishon Beleza? Galera, não é fake, não é falso, não é mentira Porque eu não sou do PT pra contar mentira Galera, eu vou entrar aqui no laboratório de batalha pra vocês E vou mostrar pra vocês que o negócio é verdade Já botei até minha skinzinha de zumbi aí Pra vocês darem uma olhada que o bagulho é verdadeiro Ó, dia 16, dia 16 agora Que cai na quarta-feira As skins, as duas skins vão vir pra loja E eu vou fazer review delas aqui no canal, beleza? Das duas Que eu vou comprar e vou fazer review pra vocês E vou mostrar pra vocês Beleza? Vou entrar aqui no laboratório de batalha E vou mostrar pra vocês O portal, a localização onde é que fica Se vocês quiserem ir lá e dar uma olhada, beleza? Segue o vídeo! Galerinha, já aqui com vocês Eu sei que vocês não devem estar vendo nada Mas eu vou mostrar a localização pra vocês Fica aqui, ó, perto de bosque Nesse local aqui, ó Vou até aproximar pra vocês Fica nesse local aqui, beleza? Ó Quando eu virar pra trás Vocês já vão ver um borrão Quando eu me afastar Vocês vão enxergar Tá vendo isso aqui? Ó, tá vendo? Tá vendo lá do ponto zero, ó Pra cá, viu? Ó Ó o som Tá ouvindo o som? Tá preparados pra olhar pra trás? Ó lá, ó Ó o som dos zumbis, ó Muito top, muito top Muito top, muito top mesmo Muito top Gostei demais Epic Games Fazendo aquele trabalho da hora Só tem que arrumar, né? Os bugs do jogo Porque pelo amor de Deus Não adianta nada colocar skin top Mas não arrumar os bugs do jogo, né? A única coisa que eu peço pra eles É eles arrumarem Galera, como você pode ver Ó, o universo da Walking Dead ali dentro Eu posso tentar entrar Mas eu não consigo Porque o portal fecha Galera, não se esqueça Dia 16 Vai ter O review das skins aqui no canal Não se esqueça Porque dia 16 vai ter o review das skins aqui no canal Beleza? Não se esqueça também de apoiar o COD Cleverson Gamer Tudo maiúsculo e junto, galera Vocês vão estar me ajudando Ajudando o Cleverson demais Beleza, galerinha? E não se esqueça do sorteio do gift card De 100 reais que eu estou fazendo, hein? Vai lá Corre quanto é tempo, hein? Tem até dia 23 Pra todo mundo Começar a participar Até dia 23 Pra dia 23 Eu vou fechar o sorteio Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixa o like Se não gostaram Pelo menos deixa o like também Vocês vão me ajudar demais É isso mesmo Que eu queria mostrar pra vocês É um negocinho bem rápido Bem simples Mas eu achei bem da hora De mostrar pra vocês Beleza? Vai vir o Derry E a Michonne Eu acho que é assim que se pronuncia o nome deles Se eu estiver pronunciando errado Me desculpa Eu não sou um grande fã da série Mas eu já assisti E é muito top a série Que eu sei que tem bastante gente que é fã Galera Se inscreve no canal Dá essa força aí pra mim Beleza? Galera Tamo junto Valeu Falou Até amanhã Com o review das skins Se não for amanhã O review das skins Vai ser depois de amanhã Mas com certeza vai sair o review das skins Aqui no canal Beleza galera? Valeu Fechou Beijo na teta esquerda e na direita Valeu Falou Se inscreve no canal E aí E aí